Ainda em Tete, a polícia deteve quatro assaltantes à mão armada naquele ponto de país que criavam alguma instabilidade. Trata-se de uma quadrilha composta por cinco elementos provenientes das cidades de Maputo, Inhambanes, Chimó e Tete, que praticavam assaltos a residências com recurso a arma de fogo de tipo pistola, concretamente no bairro Singos, na cidade de Tete, portanto um dos indiciados. O ministro era adquirido a pistola com o seu amigo, por sinal, desmobilizado de guerra na província de Inhambane e os restantes supostos bandidos armados também são confessos. Esse senhor saímos juntos de Inhambane. Ele vinha de Maputo. Dali nos encontramos com as outras pessoas no Chimóio, onde existiu essa ideia de vir para cá para poder roubar esse dinheiro. Dá o xerico, chamou a mim, chamou esse senhor e chamou e fomos encontrar esses senhores que estão aqui. É quando ele disse, epá, tenho um amigo para vocês levarem um valor. Como você tem um negócio e caiu, a menta primeiro vai ter uns cemílios cada pessoa. Mas, epá, no momento com aquela ambição, que nós queríamos dinheiro, foi aí onde nós ficamos emocionados. Quando fomos para lá, para levar o dinheiro, entrámos, apanhámos a porta aberta. Entrámos lá dentro, aquela senhora estava lá e o meu amigo também que fugiu, o dono, trazia a arma. Os supostos bandidos dizem que, nesta ação criminosa, pretendiam roubar cerca de um milhão de miticas numa residência. Dizem que era um dinheiro elevado. Para eles, era 700 ou 750 mil, se não estou a ver. E a sua parte, qual seria? Era antes de combinar-se, mas já me tinham me prometido 100 mil. Como eu estava à espera de receber o meu dinheiro com aquela manutenção aí que estava a fazer, então me convidaram a mim para a gente entrar no terreno. Me prometeram uns 50 mil. Se eu para 50 mil vais ter. É onde eu caí aqui. A polícia da República de Moçambique, PR e a MNT, diz que, para além da pistola, com sete munições, transportavam-se consigo nesta viatura. Foi possível identificar o proprietário desta arma de fogo, que é igualmente o condutor do veículo de fuga. Foi possível igualmente identificar o indivíduo que estava a manejar esta arma de fogo e efetuou este disparo. E, igualmente, outros indivíduos que acabaram conciliando este grupo e facilitaram com que esta incursão tivesse lugar. As autoridades policiais garantem que decorrem ações de modo a neutralizar um dos membros da quadrilha, Aire Foragido. E, neste momento, a polícia está a efetuar diligências, Conselho de Serviço de Investigação Criminal, para a captura do quinto elemento deste grupo, que ainda encontra-se em parte incerta. No entanto, temos informações de que o mesmo já está em um local em que a polícia poderá lograr a sua captura. A ação perpetuada com recurso arma de fogo ou de tipo pistola, ou de acordo com as autoridades policiais em TED, a arma usada não faz parte do arsenal policial e promete trazer elementos sobre a proveniência da pistola.